Vem, vem, uh, 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 ela me engana dizendo que, uh, dizendo que ama Toda manhã ela some da cama, engana dizendo que ama Mentiu de novo, tira tua marra da frente que eu resolvo Vem, vem, uh, 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 antes que o álcool acabe Se tá causando desastre, se eu confia já é tarde Uma dose apenas pra esquecer seu nome, nem me vem não sou seu homem Demônio a tu me consome, quero te ver pela Lá fama, tu já tem, cheio de sócio nesse rabo grande Para pra pensar bem, não acredito mais do que sai da tua boca Você deve tá ficando louca, imagina se eu cair nessa tentação Vai ser tira, queima a roupa, treze da cor, tira a cor, toma, toma, pede por favor Lembra se ela me engana, me chamando de abu Já que tá sem vergonha, vamos jogar dedorá Cada letra que tira é uma posição na cama Ela me engana dizendo que ama Ela me engana dizendo que ama Ela me engana dizendo que amo